E aí, belezinha? Dego, vei, hoje eu tô aqui com o Didi na churrascaria sapucaí. Tudo bem, Didi? Tudo ótimo, meu amigo. É um prazer você estar aqui, né? Estar com a família aí dos meus filhos. É um prazer. É... Vou aqui comer um churrasquinho aqui, um churrasquinho... Uma delícia, é picanha, linguiça. O que tem mais aqui, Didi? Mostra pra... Fala pra nós aqui. Olha, são sete tipos de carne. É costela, é coração, é frango, é linguiça. São sete tipos de carne, entendeu? E tem o buffet com doze tipos de salada. Tem quatro pratos quentes, quatro sobremesas diferentes. Aqui é nota dez. Pode chamar os amigos pra vir. Será bem recebido aqui. Saíram bem satisfeitos. Costela aqui, ó. Costela, o peixoto. Costela. No capricho. Essa aqui é feita com amor, hein? Muito boa. Depois dessa costela vai vir o quê? Vamos ver. De picanha, de frango, de linguiça, coração, costela de porco, bastante... Beleza, beleza, meus queridos. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Um franguinho especial com bolo de basilio também. Olha lá, um franguinho. Uma fresquinha. Olha lá, um franguinho especial com bolo de basilio. Falou, meus queridos. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Vamos aí. Um abraço. Um abraço.